Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Margarete Andrade, criadora do Escolas Para Diarista. Gente, eu vou estar aqui respondendo alguns comentários. Bom, vamos mais para uma pergunta. A Marli Fagundes, ela está assistindo um vídeo meu de limpeza de ventilador muito sujo. E ela está falando, deixando agora um like, mas merece muitos likes também. Bem, sou diarista e acho bem difícil limpar bem um ventilador. Amei essa dica, obrigado, gratidão. Eu que agradeço, querida, por você estar aí dando feedback. Eu acho que é muito importante, né? Para saber realmente se o nosso trabalho está aí agregando valores a outras pessoas, tá? Beijo para você, querida. Bom, a Agatha está me dando os parabéns pelo dia abençoado que eu coloquei na segunda-feira, né? Para nós todos termos um dia abençoado. Agatha, para todos nós, tá bom? Para todas nós que fazemos esse trabalho de diarista, de faxineiro, de empregada doméstica, de babá. E todo serviço doméstico, tanto as mulheres quanto os homens, hein? A Rosângela Maia, ela está falando, quero ver se eu consigo fazer a minha carteira de motorista. Vai me ajudar muito no meu serviço. Vai ajudar sim, Rosângela. Põe aí um propósito na sua vida para você tirar a sua carteira de habilitação. Vai te ajudar muito. Desejo toda sorte e benção para você. Beijo. Guilherme Andrade. O Guilherme Andrade está falando, lindos seus. Ele está assistindo um vídeo meu limpando como limpar a sala de estaia jantar no Brasil. E o Guilherme está falando, lindos seus ensinamentos. Levarei para a minha vida sós. Estava precisando de uma dica de limpeza. É isso aí, Guilherme. Manter o seu ambiente limpo e cheiroso. Beijo para você. A Geisa Camila, ela falou que trabalha em Minas Gerais. Ela pega as sete e larga as 19h30 da noite. E ela trabalha para uma casa que são 16 cômodos e só recebe 130 reais. Geisa, tem lugares realmente que não dão valor. Mas querida, não deixe de acreditar nos seus propósitos, nos seus ideais. Que eu tenho certeza que vão surgirem pessoas, lares melhores de trabalhar. Pessoas melhores que vão valorizar o seu trabalho. Tudo na nossa vida se vale de aprendizado. Eu sei que no começo também, para mim foi uma luta. Mas eu consegui chegar onde eu estou agora. Tá bom? Você também vai conseguir. Agora é Maria Goulart. Ela falou que foi fazer uma faxina em uma casa e a pia estava um nojo. É naquela partezinha, gente, onde a gente passa uma escovinha entre a pia, entre a mármore e a cuba. Aquela partezinha, gente, quando passa uma escova, realmente sai bastante lodo dali. Então, vamos nos atentar para começar a fazer essa limpeza. Porque às vezes eu acredito que quando alguém, algum cliente demora a chamar para vir fazer a limpeza, aí fica uma crostazinha. Tá bom? Um abraço, querida. Bom, agora é a Valéria Duarte. Ela falou, Oi, Margarete, boa tarde, querida. Eu pedi aumento da minha diária, mas eles só podem me dar daqui a dois meses. Foi o combinado. Vou esperar para ver, né? Querida, você já deu um grande passo em pedir o seu reajuste anual da sua diária. Então, assim, eu acho que a gente não deve deixar passar em branco. Todos nós devemos fazer aí a remuneração, né, gente? Fazer o reajuste. Todos nós devemos fazer o reajuste da nossa diária. Gente, não esqueça disso, de fazer o reajuste das diárias de vocês, hein? E você já deu o primeiro passo. Agora é a Marlene Vieira, ela falou, tá falando. Oi, Margarete, eu de novo. Como eu já disse, eu gosto muito de te ouvir. Uma voz calma e serena naquele mesmo dia que eu tinha comentado com você em relação ao meu aumento. Conversei com a minha cliente e ela já me aumentou. Tô satisfeita. Poxa, eu fico feliz por você, Marlene. Porque, assim, realmente, às vezes é uma coisa tão simples, gente. É tão simples e a gente não faz com medo. Não deixa, gente, não deixa que o medo paralise vocês, tá? Coloque pra fora aquilo que vocês precisam. Fale realmente com o seu cliente. Porque, às vezes, é uma falta de comunicação. Tá bom? Fico feliz por você, Marlene. Andréia Oliveira. Legal suas dicas. Estou te acompanhando aqui do interior de Sergipe. Um abraço, Andréia. Tudo de bom pra você? Agora é a Fabiola Santos. Ela tá perguntando como eu faço pra conseguir o primeiro cliente. Fabiola, eu tenho um vídeo aí que diz, assim, como captar cliente, tá? Eu vou postar aí pra você. Como é que você vai fazer? Quais são os processos que eu fiz pra você também fazer e começar a captar o primeiro cliente, tá bom? Um sucesso. Seja bem-vinda. Bom, o Eduardo tá perguntando se eu tenho Instagram. Eduardo, eu fiz um Instagram há pouco tempo. Mas eu só devo ter uns duas, três coisas lá postadas no meu Instagram. Mas eu tô pensando em colocar mais dicas e mais conteúdos lá. Bom, gente. Se fizeram sentido pra vocês esse vídeo aí, dê um like, compartilhe. Se inscreva no meu canal. Ative o sininho pra que vocês recebam novas notificações, tá bom? Beijo no coração. Fica com Deus, com a paz. Sucesso pra todos vocês. Beijo. Tchau.